Canal Descoberta UFO, avistamentos reais de OVNIs pelo mundo. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber os novos vídeos. Deixe seu like para ajudar nosso canal a crescer. Sua opinião é muito importante, por isso comente o vídeo. Se você possui algum vídeo ou foto de OVNIs e quer nos enviar, por favor manda para o e-mail descobertaufo.com Não esqueça de informar a data, o local e o relato do avistamento do OVNIs. Mencionando também o nome da pessoa que fez o vídeo ou a foto. Luzes de esfera redonda entrando e saindo. Parecia mudar de forma. Passou de uma luz para três e depois voltou para uma. Luzes de esfera. Luzes de esfera. Luzes de esfera. Legenda Adriana Zanotto Estávamos no quintal e um dos caras notou um ovni em forma de esfera parado em cima da casa. Não era tão alto, mas era sólido e brilhante. Então ele piscava e se movia muito devagar, só percebido por causa de uma árvore que eu usei como referência. O objeto pareceu parar e depois se move lentamente, novamente, até piscar e desaparecer. Filmei com meu iPhone e consegui ampliar. Eu não notei nenhum outro órgão, mas esse avistamento durou vários minutos e todas as oito pessoas o viram também. Não, está lá, eu tenho um vídeo. Você quer vir aqui? Porque você pode ver no celular. O que é isso? O que é isso? Está chegando em e fora da tela, aqui. Olha? Olha lá. Inicialmente parecia uma estrela brilhante, obviamente pelo vídeo estava muito claro para ver estrelas, então começou a se afastar muito lentamente de onde eu estava, ele continuou se movendo muito, muito lentamente para longe da minha posição, até desaparecer fora da minha linha de visão. O que é isso? Legenda Adriana Zanotto Testemunhamos e filmamos um objeto que se moveu. Mudou de cor e forma. Parecia se afastar de nós em um caminho reto. Ao sairmos da área, ele mudou de direção e voltou à área original. Isso ficava ao sul de Queen Creek Road, fora de Chandler, Arizona. E aí E aí E aí E aí Pretty good I can't zoom in any farther I don't know what it is Unless it's like a How far away is it? I mean, it's hard to determine the distance But it's, uh I think Depends on the size of it It's like a saucer, kind of The top is round I mean, when you look at it Outside of the, uh Camera Looks a lot larger than What it is On the camera I'm in a four times zoom here And, you know The video, it looks just very small Above us is an airplane Above us is an airplane Pretty good flick there Last sight of the here in the petticoat I see Observei um object circular escuro Através da janela do apartamento Do terceiro andar Corri para a varanda e comecei a filmar O objeto parecia pairar no começo Mas depois vou para o norte Até desaparecer Música 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 Notei uma luz laranja brilhante no céu. Alguns segundos depois, uma segunda seguiu o mesmo caminho. Isso se repetiu mais de 13 vezes. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL